Música Papai, papai Olha quem está na piscina Música Ai, chefe, desculpa ter entrado assim, sem pedir É esse tipo de empregada que você contrata? Pra ficar pulando na piscina ao invés de estar limpando a casa? E você? Aí é seu lugar, tem certeza? Ai, senhora, me desculpa, eu não sabia Mãe, minha mãe, me desculpa, eu não sabia Sai agora dessa piscina e se veste, menina E aí, você não tem o que me falar? Porque eu acho que depois dessa palhaçada que eu acabei de ver Você me deve uma explicação, né? Beatriz, não tem nada de mais, a menina só quis entrar na piscina Pra que tudo isso? Ah, você não tem jeito mesmo, né? Você é bonzinho demais Pois então, fica aí com a sua empregada, já que você acha que isso não tem problema Pai, você viu como ela nada bem? Ela é muito bonita, né? Você é demais, viu, Aninha? Vem Nossa, Ana Por que você fez isso? Você falou que eu poderia entrar na piscina Porque seu pai ia demorar pra chegar Ah, para de fingir, né? Você não viu do jeito que meu pai te olhou? Ai, Ana, para de graça, né? Vai sentar, vai Que eu já vou levar o negócio pra você comer Michelle, me vê um copo com água Claro, senhora Pode deixar Ai, meu Deus, me desculpa Ai, meu Deus, era só o que me faltava, né? Isso é roupa de você vir trabalhar aqui? Mas que coisa ridícula Senhora, me desculpa, por favor Meu Deus, que vergonha Me desculpa Caramba, Ana Eu vi que foi você que fez isso Pode ir pro seu quarto agora Tô, Ana Seu beijo Obrigada Ó, e você para de tentar juntar eu e seu pai Porque a gente vive em mundos completamente diferentes E outra, ele já tem namorada Ah, é porque eu gosto mais de você Você cuida de mim E ela Eu não quero que ela fique com meu pai Mas por que, Ana? Que você não quer que ele fique com ela? Por mais que eu não vou contar pra ninguém É porque eu vi ela Oi, meu amor Nossa, amor Tô morrendo de saudade de você Eu também Mas fica calmo Falta pouco pra pegar toda a fortuna desse cara E a gente fugir Ai, não vejo a hora Confira em mim Eu te amo Tá vendo? Ela não presta Eu não vou deixar ela casar com meu pai Nossa, Aninha Eu não acredito que aconteceu tudo isso E você vai me contar só agora Ah, eu fiquei com medo de contar Ah, mas você não precisa mais ter medo A gente vai pensar no plano juntas Tá Mas qual que é a sua ideia? Mas a gente não pode errar Senão ele vai achar que a gente tá fazendo mentira Sim, você tem razão Mas a gente vai conseguir fazer algo Pra ele descobrir quem realmente ela é Mas olha, Ana Eu tenho certeza que seu pai acredita em você Sim, meu pai acredita muito em mim E eu acho que a gente vai tirar a família da vida dele Eu não vou deixar ela roubar todo o dinheiro do meu pai Sim, seu pai é uma ótima pessoa Um ótimo patrão E ele não merece uma pessoa ruim assim do lado dele Eu vou te ajudar Você vai ver Viu? É por isso que eu gosto mais de você E eu vou torcer pra você ficar com meu pai É, Ana, eu já falei pra você parar com essas graças Tá, eu paro Michelle, você leva ela no parquinho, por favor Porque eu vou ter uma reunião no meu serviço E não posso ser atrapalhada de forma alguma Claro, pode deixar Vem, Ana Oi, meu amor, tudo bem? Eu preciso que você venha logo pra cá Já consegui me livrar de todo mundo e tô sozinha A gente tem muito o que conversar Eu tô prestes a me livrar daquele cara Dá um pé na bunda dele Vem logo, tá bom? Até daqui a pouco Tchau Nossa, amor, como você demorou Era pra você vir logo Eu tava te esperando Me desculpa, é que eu tive alguns imprevistos Tá bom Alô, pai Me ajuda, por favor Tchau Que palhaçada é essa aqui na minha casa? Quem é esse cara? Ai, meu Deus, calma, amor Me desculpa Eu vou te explicar tudo isso Vai lá do que você tá pensando Você tá achando que eu sou trouxa? O cara com você na cama Você vai explicar o quê? Eu tenho certeza que isso é coisa da sua filha E dessa empregada Sua mal amada Pai, faz tempo que ela traz esse cara em casa Amor, ela tá falando babuzeira Como que você vai confiar numa menina dessa? Do que confiar em mim? Ela quer estragar o nosso relacionamento Ela nem sabe do que ela tá falando A Ana nunca mentiria pra mim Eu eduquei ela muito bem E você que tá falando que ela tá mentindo E quem que é esse cara? Mas é claro que ela tá mentindo Ele é meu primo Vamos conversar pra explicar tudo certinho Agora você tem primo Você esqueceu que você comentou comigo Que você não tinha nenhum parente aqui perto? Amor, calma, por favor Eu vou te explicar Tira a mão de mim Sai da minha casa Vai você também, ô seu Zé Ruela Pai, espera Desculpa por ter estragado o seu namoro Não, filha Você tá certinho Tá? Continua assim Até você crescer E tudo que você vê de errado Você pode contar pro pai, tá? Pai, espera Você já percebeu que a Tia Michelle é muito linda? Ela é muito linda mesmo E aproveitando a ocasião Você não gostaria de sair comigo? Ai, eu não sei Você não acha que tá muito recente Tudo que aconteceu aqui? Justamente pelo que você acabou de ver aqui E eu mereço conhecer outra pessoa E eu não vou me arrepender Tá bom, eu aceito Mas só por causa da Ana Sabia que isso não ia dar certo Ai, minha filha Isso é demais Vamos